Olá, eu sou o Alexandre Oliveira e te convido a realizar o sonho da casa própria. A Construtora União está com uma promoção muito interessante. Na compra de qualquer imóvel você pode escolher uma garagem ou um closet. Tudo isso dentro do projeto ou fora do projeto Minha Casa Minha Vida. Você que está pretendendo ter sua casa, pode dar o carro, moto, como entrada. A Construtora União pega imóveis de menor valor, te dá a possibilidade também de entrar com o seu FGTS, pagar parcelas que cabem no seu bolso. Se você também tem lotes e está pagando parcelas que sobem todo mês, nós podemos ajudar você. Faça como essa família que adquiriu esse imóvel que tem 70 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Junto podemos escolher tanto o projeto como também todos os detalhes da sua casa. Essa é a hora, venha para a Construtora União e venha ser mais um cliente feliz. São mais de 68 municípios, mais de 122 obras. E todo esse processo você pode acompanhar do princípio até o final, podendo ligar para os nossos clientes, conhecer as obras e tirar todas as suas dúvidas com os nossos especialistas. Construtora União, você sonha, nós realizamos.